Salmo 46 Deus está conosco Ao regente do coro para soprano Canção do grupo de Corá Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída De manhã bem cedo, Deus a ajudará As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados Deus troveja e a terra se desfaz O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado O Deus de Jacó é o nosso refúgio Venham, vejam o que o Senhor tem feito Vejam que coisas espantosas ele tem feito na terra Ele acaba com as guerras no mundo inteiro Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo Ele diz Parem de lutar E fiquem sabendo que eu sou o Deus Eu sou o Rei das nações O Rei do mundo inteiro O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado Ó Deus de Jacó Você é o nosso refúgio O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado Obrigado.